Redação News, oferecimento Queijos e Vinhos Festival. Vem aproveitar o mundo de sabores para aguçar os sentidos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Redação News. Saiba o que é notícia aqui no Paraná. Um levantamento da Polícia Militar aponta que houve redução de 91% nos furtos de carga dos caminhões que seguem para o porto de Paranaguá, no litoral paranaense, isso desde o fim de 2019 até agora. Reflexo da Operação Carga Segura, que começou em abril deste ano. Segundo o 9º Batalhão da APM, a comparação entre os meses de dezembro de 2019 e abril de 2020 aponta que a média mensal de caminhões que tiveram a carga furtada era de sete veículos, nas vias que ligam a BR-277, ao pátio de triagem e aos demais terminais portuários lá de Paranaguá. Nos últimos 30 dias, houve apenas um furto que ocorreu na área industrial da cidade. A operação foi desencadeada em virtude do início da colheita da safra em todo o estado, em que o transporte dos produtos é intenso pelas rodovias estaduais e federais em direção ao porto de Paranaguá. Profissionais que atuam em hospitais de Curitiba terão prioridade no embarque nos ônibus da capital a partir de segunda-feira. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Saúde e da Urbanização de Curitiba, que é responsável pelo transporte na cidade. A prioridade foi uma solicitação da rede de hospitais da capital. Como os ônibus estão rodando com metade da capacidade de passageiros, o tempo de espera está maior. Nos terminais, os expressos articulados e biarticulados estão saindo com 30% de ocupação. De acordo com o presidente da URBIS, Eugenie Pedro Maia Neto, é uma forma de dar prioridade ao profissional que está cuidando da nossa saúde e salvando vidas que não podem esperar. A medida vai valer também para os que atuam diretamente na área de saúde e para profissionais de limpeza, atendentes e de apoio nos hospitais. A Secretaria da Saúde do Paraná está intensificando ações com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal em todo o estado. Nesta semana, as 22 regionais de saúde foram orientadas para apoiarem os municípios em estratégias de vacinação extra-muros, ou seja, fora das unidades de saúde, em locais mais amplos e arejados, o que evita a formação de filas e aglomerações, de acordo com as regras de prevenção e controle do novo coronavírus. O Paraná está em campanha de imunização contra a gripe e o sarampo, mas há ainda a oferta de outras vacinas para crianças, adolescentes, adultos e gestantes disponíveis na rede estadual de saúde, dentro do calendário nacional de vacinação. De acordo com o secretário Beto Preto, as imunizações são seguras e previnem doenças graves, que podem evitar internações e mortes. A pandemia da Covid-19 trouxe a necessidade de manter o distanciamento social nas filas de embarque nos aeroportos. Uma tecnologia desenvolvida por uma empresa de Mariópolis, aqui no Paraná, garante a distância segura ao projetar no chão um tapete, com o número dos assentos em realidade aumentada. O sistema Wavemaker se move conforme o fluxo de passageiros. Caso alguém interrompa o fluxo, a inteligência do sistema paralisa automaticamente o movimento da projeção. O tapete azul acaba de ser lançado pela companhia Azul, no aeroporto internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais. A solução pode reduzir em até 50% o tempo do embarque nas aeronaves, além de aumentar o conforto dos passageiros e a eficiência das companhias aéreas. E vem aí um show de música e solidariedade. É o Desafio das Lives, que estreia na semana que vem no youtube.com barra MassaFan. Serão sete artistas de todo o estado que vão se apresentar sempre nas segundas e terças-feiras. Durante sete semanas, cada artista terá o direito de realizar duas lives no canal da MassaFan e também no próprio canal oficial do Youtube. Quem arrecadar mais doações de alimentos e dinheiro, será contemplado com uma participação no Boteco do Ratinho para todo o Brasil. E a maratona de lives começa já na segunda, dia 22, às 8 da noite, com o cantor Rogério Salles, de Ponta Grossa. Na terça-feira, dia 27, também às 8 da noite, é a vez da dupla curitibana Jimmy e Denis. A grade completa do Desafio das Lives, você encontra no nosso portal, o redemassa.com.br. Mais informações, você confere ao longo da nossa programação e também lá no portal da Rede Massa. Um abraço e até a próxima! Redação News Oferecimento Queijos e Vinhos Festival Vem aproveitar o mundo de sabores para aguçar os sentidos Vem aproveitar o nosso canal! Vem aproveitar o nosso canal! Tchau.